Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns produtinhos BBB. Bom, bonito e barato, que na minha opinião, toda negra precisa testar, precisa experimentar alguma vez na vida que eu tenho certeza que não vai se arrependido. E antes de começar esse vídeo, se você já gostou desse tema, deixe o seu gostei, tá bom? Que eu adoro. E se você tá chegando agora e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo pra conferir os vídeos novos, tá bom? E agora chega de papo e vamos ao vídeo. Bom, eu separei aqui alguns produtinhos que eu não vivo sem, que na minha opinião, vale a pena uma negra investir. Mesmo porque são bons, bonitos e baratos e fica maravilhoso. Eu vou começar falando do pó da Vult, que é o pó na tonalidade 04. Sim, esse pó bem amarelinho, bem claro, né, em relação ao nosso tom de pele, que é negra. E de primeiro vocês podem até se assustar assim, mas Camila, você tá recomendando um pó 10 vezes mais claro do que o nosso tom de pele? Sim, gente, eu indico o pó na tonalidade 04 da Vult, porque ele é muito similar ao pó banana, que é utilizado pra fazer a técnica Banking. Que eu já mostrei aqui no canal, que é você deixar com aquele efeito de pele bem iluminada, sabe? Como a Kim Kardashian usa. Então, um pó baratinho, bom, bonito e barato, que eu encontrei pra substituir o pó banana, que raramente você encontra aqui no Brasil. E se você encontrar, é com valor alto, foi o pó da Vult na tonalidade 04. Então, se você é negra e quer usar e abusar dessa técnica de iluminação e contorno, invista no pó 04 da Vult. Eu vou deixar o link aqui do vídeo, onde eu mostro como eu utilizo a técnica de iluminação e contorno com esse pó. Bom, outro produto BBB é esse pó bronzeador da Belly Angel. É uma marca bem baratinha, que você encontra em lojinhas de biju. Aqui, pelo menos na minha cidade, em São Gonçalo e Niterói, você encontra em lojinhas de biju essa marca. E esse pó, gente, super dourado, sabe? Ele é muito dourado. Ele é mega dourado. E pra fazer iluminação no nosso tom de pele, que é negra, fica incrível. Eu já mostrei um vídeo aqui no canal, onde eu aplico ele. Eu também vou deixar linkado aqui. E dá, assim, um efeito incrível. E ele é super baratinho, né? Eu paguei nesse pó R$10,99. Olha, tá até com a etiqueta aqui ainda. Então, eu super recomendo o pó bronzeador da Belly Angel. Ele é BBB. Bom, bonito e barato. Esse pó é na cor 01. Agora, um outro produto que, assim, na minha opinião, toda negra precisa usar, pelo menos uma vez na vida, gente. Mesmo se você não curte um batom tão marcante, mas, assim, sem dúvida, fica maravilhoso em qualquer tom de pele negra. É o batom Anastasia, da coleção Pausa para Feministas, da Bruna Tavares. Já trouxe o alogo, gente, pra ver o quanto eu uso esse batom. Ele é um batom marrom. Esse batom, ele é tudo. Assim. Com essa make que eu tô usando hoje, que é só um delineado, cílios fustiços, você bota esse batom, vira outra maquiagem, sabe? E eu gosto dele desde sempre. Desde quando a Bruna lançou esse batom, eu fiquei, tipo, completamente apaixonada e eu uso ele sempre, sempre, sempre. Sempre quando eu quero uma maquiagem marcante, vamos dizer assim, pra chamar atenção nos lábios, eu escolho o Anastasia. E o outro produto BBB que eu super recomendo quando o assunto é cuidados com a pele é a Água Micelar, da L'Oreal Paris. A minha já tá até acabando, tá no fim. Eu indico a Água Micelar porque eu sei que muitas meninas que têm a pele negra sofre de oleosidade com a pele. E você encontrar um demaquilante que remova toda a maquiagem, que ele não seja oleoso, que ele não seja bifásico, é bem difícil, né? E barato, vamos dizer assim. Então, a Água Micelar, ela vai remover a sua maquiagem. Além disso, ela purifica, suaviza, reequilibra, isso tudo tá escrito aqui, ó. E realmente, gente, ela é tudo aquilo que promete na embalagem. Eu gosto bastante de usar pra remover toda a minha maquiagem. E, assim, o bom é que ela não é oleoso, né? Não é um produtinho oleoso. Então, pras meninas aí de pele negra e que querem ter um cuidado especial com a pele, eu recomendo a Água Micelar de L'Oreal Paris. Bom, gente, então esses foram os meus produtinhos BBB. Bom, bonito e barato que eu super recomendo pras meninas de pele negra. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim, que ajuda a gostar de uma divulgação. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui embaixo pra conferir os vídeos novos. E não esqueça de me seguir nas redes sociais que eu tô sempre ligada por lá, tá bom? E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.